Joga para a área, o Dizinho, André, gol! André, André do Atlético! Com 35 minutos, segundo tempo! Mancini cobrou a falta, a bola foi desviada, e o André, artilheiro de um toque só, estava lá na área, para estourar para o gol, fora do alcance do Deneca. Um para o Atlético, zero para o América. Desvio do Heber, toque do André para o gol, o Atlético na frente, comemora o André, puxou o calção, foi para comemorar. Está encostando no Elton Paulista, que é o artilheiro do campeonato com 11 gols. André chega a 10, olha a posição do André na hora do gol. É o Braian. Veja aí o desvio, o Braian tentando voltar ali no lado direito, né, Márcio? Isso. Normalmente, quem levanta o braço, é quem dá a condição. Vem a bola por cima. Tentativa do desvio, Fábio Júnior na área, a bola rolou, pique na área. Gol! Bruno Beneghel, do América! Aos 48 minutos do primeiro tempo, o América deixa tudo igual. Bruno Beneghel sai do banco para empatar o jogo. Torcedor do América está comemorando. Jogadores do Atlético reclamaram com a bandeirinha, tirou o escanteio. Olha aí, todo mundo na área. E o Bruno Beneghel, por baixo, tocou com o pé direito para mandar para o gol. O chute do Fábio Júnior, o Bruno Beneghel ajeitou o corpo e deixou tudo igual no minuto final do jogo. Um para o América, um para o Atlético. O Arthur está indicando que teremos mais um minuto.